E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Guilherme Developer. Pessoal, eu vim mostrar o aplicativo que eu criei durante o curso de React Native. Tratando de beleza, é óbvio que não está muito bom, porque o front-end não é meu forte, mas eu ensino em tudo durante o curso, como estilizar, como utilizar o CSS, como consumir uma API, a parte funcionalidade está perfeita. Então, se a gente vir aqui em criar uma nova conta, eu vou estar criando um novo usuário aqui. Eu tenho esses usuários cadastrados aqui, como vocês podem ver. Vamos criar um novo usuário aqui então. Eu vou chamar aqui de... Vamos ver... Vou colocar aqui... Marcos... Vou colocar um e-mail... Vou colocar aqui... Marcos... Arroba... Gmail... Ponto com... Vou colocar uma senha padrão aqui... Cadastrar... Inserido com sucesso... Vamos ver se ele inseriu no banco... E aqui está... Marcos... Arroba... Gmail... Ponto com... Ou seja, está funcionando pessoal... Vamos tentar fazer um login agora... Beleza? Então, vou vir aqui em login... Vamos fazer a autenticação... Vamos colocar o e-mail que a gente cadastrou... Vou chamar aqui... Marcos... Arroba... Gmail... Gmail... Ponto com... Vamos colocar a senha que a gente... Utilizou... Quando a gente cadastrou... Vamos mandar entrar... E aqui está... Bem-vindo Marcos... Ou seja, ele já mostra o nome do usuário logado... E aqui a gente pode estar cadastrando produtos... A gente pode estar... Ver a lista de produtos... Ó... Se eu vir aqui em ver a lista de produtos... Esperar... Ele vai dar uma consulta no banco... E ele vai voltar a todos os produtos cadastrados pessoal... Produtos que outros usuários cadastraram... Durante o curso... Então... Vamos esperar ele carregar aqui... Ele está fazendo a consulta... Mas é claro que ele não ia retornar nada né pessoal... Meu... O meu IP do meu computador mudou... É... Agora... Se eu entrar aqui... Por exemplo... No CMD... É... Ele mudou aqui para... 15.13... E... Quando eu estava cadastrando produtos... Quando eu estava criando esse aplicativo... Ele estava 15.6... Então eu vou alterar aqui... Aqui na minha... Na minha página... Produtos... Que eu tinha esquecido de mudar... Essa rota aqui... Dessa API... Até porque ó... Ela está... Como vocês podem ver... A API está rodando aqui... No... 192.68.15.13... E aqui... No meu... No meu aplicativo... Ele estava 1.6... Por isso que ele não estava mostrando... Vou salvar isso daqui... Espera aí... Vou salvar... Beleza pessoal... Agora se a gente vir aqui... Em ver... Lista de produtos... Olha... Vai mostrar todos os produtos cadastrados... Se eu vir aqui em gerenciar... Ele não mostra nada... Porque a gente aqui... Como usuário Marcos... Logado... A gente não cadastrou nenhum produto... Então vamos cadastrar um aqui... Vou colocar aqui... Geladeira... Branca... Cadastrar produtos... Eu vou colocar aqui... Fogão... Branco... Cadastrar produtos... Vamos vir aqui... Ver lista de produtos... Agora ele já mostra os dois produtos... Que a gente cadastrou... E se eu vir aqui em gerenciar... Olha a surpresa... Aparece os meus dois produtos... Que eu cadastrei... Ou seja... Eu não posso atualizar... Nem deletar um item de outra pessoa... Isso que é legal... Dentro do curso... A gente faz um filtro na API... Que a gente consegue... Buscar... Produtos que apenas... O usuário logado... Que publicou... Então aqui a gente pode estar... Atualizando um produto... Resulto... A gente pode estar deletando... Por exemplo... Esse fogão branco aqui... Eu vou atualizar aqui... Vou colocar aqui... Fogão... Preto... Vou atualizar... Atualizado com sucesso... Vou vir aqui em fechar... Opa... Ele não atualizou aqui... Vamos voltar... Tá... Ele não atualizou o item... Deixa eu ver porquê... Hum... Manager... Update... Espera aí... Vamos tentar novamente... Vou colocar aqui... Preto... Vou passar aqui... Teste... Vamos clicar em atualizar... Atualizado com sucesso... Ó... Coloquei isso aqui... Atualizei... Vamos ver agora... Agora sim... Então... Ele atualiza aqui... Vamos atualizar esse... Geladeira branca aqui... Vou colocar aqui... Geladeira... Vou colocar felicidades... E... Aqui... Eu vou colocar... 1... 2... 3... Qualquer coisa aqui... Vamos ver se ele vai atualizar... Fechar... E ele atualizou aqui... Pessoal... Como vocês podem ver... Aquela hora... Ele não atualizou... Acho que por algum erro de time out... Alguma coisa do tipo... Mas... Está funcionando... Vamos ver... Agora se ele deleta... Vou vir aqui em deletar item... Ó... Deletou... Vou deletar de esse aqui... Deletou... Não tem mais nada... Agora se a gente vir aqui... Atualizar... Só tem os outros dois produtos... Que estavam no começo... A gente pode cadastrar um novo... Vamos cadastrar novamente... Vamos vir... Lista de produtos... Aqui está o nosso produto cadastrado... Eu vou vir aqui em gerenciar... Aqui está... Então aqui eu posso estar atualizando... Vou colocar aqui... Teste... E... Teste... Vamos atualizar... Fechar... Ele alterou... Vamos deletar... Isso aqui pessoal... Só o usuário logado... Tem acesso... Tá... O usuário não estiver logado... Ele não tem acesso a essa página... Então... É basicamente isso pessoal... A gente já consegue aí... Fazer várias coisas... Com esses... É... Conhecimentos... Então... Espero que vocês gostem... Pessoal... Quem puder... Comprar o curso aí... Que quiser aprender... Beleza... Eu agradeço muito... Tá... Valeu pessoal... Obrigado... Falou... Tchau... Tchau...